E ae DJ Ferreira, maior satisfação tá gravando com você moleque Ae, meu nome é David Vinicius, mas você pode me chamar de menor, entendeu? E vamos tá começando mais ou menos assim ó Essa daqui vai pro parceiro aí, que felizmente não tá com nós Eterno Gabrielzinho, descanso em paz Sei que o bagulho é louco e não é brincadeira Nossa humildade vai além, ultrapassando as barreiras Nossa vida é louca, nós é profissão perigo Uns 5, 7 moços fechadão com os amigos E na quebrada os menores de hoje que é terrorista Que representa de verdade, mete bala na polícia O tempo só vai passando e aumentando o ódio Por esses ratos cinza que mataram um parceiro nosso O bagulho é louco e não é brincadeira Se nós pega, nós mata, arranca até a cabeça Um dia após o outro, Deus vai nos abençoar Que agiu na agendaria com nós Vai ter que pagar a falsidade e a inveja Corre lado a lado, tem que se desviar pra não ir pro buraco Nossa mente é nosso guia, não sei o que vai acontecer A única certeza da vida é a morte, não temos medo de morrer Brindado por Jesus Cristo, nós é guerreiro de fé E do nosso lado só cola quem é E do nosso lado... Sei que o bagulho é louco e não é brincadeira Nossa humildade vai além, ultrapassando as barreiras Nossa vida é louca, nós é profissão perigo Um cinco, sete moço fechadão com os amigos E na quebrada os menores de hoje que é terrorista Que representa de verdade, mete bala na polícia O tempo só vai passando e aumentando o ódio Por esses ratos cinza que mataram um parceiro nosso O bagulho é louco e não é brincadeira Se nós pega, nós mata, arranca até a cabeça Um dia após o outro, Deus vai nos abençoar Quem agiu na agiu da área com nós Vai ter que pagar a falsidade e a inveja Corre lado a lado, tem que se desviar pra não ir pro buraco Nossa mente é nosso guia, não sei o que vai acontecer A única certeza da vida é a morte, não temos medo de morrer Brindado por Jesus Cristo, nós é guerreiro de fé E do nosso lado, só cola quem é E do nosso lado